E gente, estamos aqui hoje já num posto de gasolina, acabamos de acordar Tem dois meses que vocês estão pedindo um negócio pra gente e finalmente vai acontecer, quer o que? Quer o que? Quer o que? Voltamos pra estrada, meus queridos amigos Já estamos na estrada, estamos aqui em Barra do Garças, de novo Vocês já viram aí na vinda pro Brasil, a gente dormiu nesse posto E agora a gente tá subindo o rumo ao Peru de novo A gente vai dar uma parada em Cuiabá por uns dois, três dias Porque tem lançamento do nosso curso E então a gente vai continuar a estrada Hoje vocês vão ver aí a gente subindo aí rumo a Cuiabá Fica nesse vídeo e roda a vinheta Então o mesmo bate-local da outra vez, né? O mesmo bate-local da outra vez e a organização não para A gente tá com comida na boca Vocês viram no último vídeo que a gente nem conseguiu terminar 100% A gente terminou a organização dentro dos armários, mas sobraram algumas coisas que a gente só pôs aqui no meio da casa De novo, eu tô sonhando com o dia que eu vou viajar e não ter nada aqui Mas tá quase, ó, já aguardamos bastante coisa A gente tá tendo que organizar alguns armários pra caber as coisas da Leia, né? Os recebidos dela, os remédios, gente, senhor, gastamos muito com remédio ontem E aí é isso, e agora a gente vai deixar a Leia aqui dentro Com a ventilação pra ela Primeira vez que ela vai ficar aí Sozinha? Acho que sim, né? Espero que ela não destrua a nossa casa E aí vamos ali do lado, que é um shopping aqui pra tomar um café E já partir mais um pouco de estrada hoje Então bora! Temos de novo pra estrada, então, como vocês viram Agora a gente tá saindo de Barra do Garças No sentido Cuiabá, tá dando mais ou menos umas 6 horas e 20 E assim, é bom demais, porque a gente arrumou um tanto de coisa no motorhome Ficamos dois meses e meio na estrada Como eu já falei aqui A gente tava tão ansioso quanto vocês pra voltar pra estrada E agora com a casinha toda funcionando Tudo funcionando, bonitinho Com a nossa filha aqui no meio, agora Acompanhando a gente nessa jornada E é muito bom, assim A gente tava até ontem meio desnorteado dentro do motorhome Porque dois meses e meio fora você perde até um pouco de costume, né? Com relação a espaço Como é que usa as coisas, enfim Mas tá muito feliz Segue a estrada, então E ó, em homenagem a vocês Estou de vestido xadrez Porque aí, é sobre isso Então bora O vestido xadrez vai voltar E vou utilizá-lo muito aí no Brasil dos Américos Partiu O vestido xadrez vai voltar O que é passa? A gente se não pegar um trânsito na estrada Não é a gente, não, né? Estou aqui com Leia, Cristina, xereta, vibracol e skywalk Pra quem não sabe, o vibracol é próprio isso aqui Ela treme igual um vibracol de celular Com medo do barulho Ela sempre ficou presa no caninho Então ela não é acostumada Então ela vê esses barulhos de estrada aqui Eu estou tentando acostumar ela Porque ela vai ver muito disso Aí o cinto Olha aqui, ó Pra quem não sabe, o cinto E ó, tá tudo parado, gente Acabou de parar Não sabemos o que aconteceu Mas a galera tá até saindo dos carros Então será que vai demorar? E a xereta já tá aqui Xeretane e vibracol, ó Fofoqueira Fofoqueira Vamos ver quanto tempo vão ficar aqui Acho que muito, viu? Porque os caminhoneiros estão tudo de fora ali Aproziã, fumando cigarro Esse aqui não vão encarar de lá na frente Descobrir o que é não, né? Porque tá longe Igual eu fiz lá no Peru Vou pegar o drone, vou subir o drone Vou lá pra ver É verdade? Fui lá Xeretá, igual é Brincadeira Eu só perguntei pros carros Que eu acho que eles sabiam Gente, um acidente que aconteceu Dez horas da manhã Agora são Cinco da tarde Parece que o acidente é a uns Trinta, quarenta quilômetros aí pra frente E... Mas por sorte, olha só Está liberando agora o acidente lá Parece que foi um acidente bem feio Com morte E aí um caminhão e alguns carros E aí... Mas que tá quase liberando Os caras ouviram na rádio A gente pode... Ó, a gente não pensou nisso Ligar a rádio aqui pra descobrir Mas eu acho que a gente vai ter que ter paciência Porque até... Imagina tudo isso de caminhão lá pra frente De sair, passar Ih, vixi, Maria Tem... Bom, achamos que ia chegar em menos de uma hora O Cuiabá Sei não, acho que não Mas pelo menos tá liberando, né Imagina se a gente tivesse chegado aqui mais cedo A galera que tá lá esperando Desde a manhã Desde a manhã Deus do céu Então vamos ficar aqui esperando Dá um pouco Eu vou comer essa óleo aqui Que a gente trouxe aí Não é pra você não Tchau 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 E galera Ficamos apenas 30 minutos aqui nesse trânsito Olha, será que a gente tá com sorte agora Em engarramamento? Na estrada? Imagina se a gente tivesse aqui desde 10 da manhã Nossa Meu Deus O povo tá aqui tem 9 horas É, exato E tipo assim E essa que é a vantagem também De estar em casa, né Mesmo se a gente tivesse ficar aqui muito tempo Em casa tem banheiro Tem comida Tem camas Pra você tirar um cochilo Então a gente ficou uma vez preso Nela na Argentina Umas 10 horas Argentina? É Não, era na Argentina Não Pra cruzar pro Chile Na balsa Ai, é verdade Ai, é tanta coisa que a gente passa Então muito tempo É mesmo Só que aí pra gente ficava com medo de começar a andar Então a gente revezava no sono Eu dormia Lá atrás A caminha ficava aqui Depois eu dormia Eu ficava aqui Vantagem de se ter uma casa, né Minha gente Então bora Porque ele tava quanto tempo? Uma hora e meia Uma hora e meia A hora de Cuiabá Deve ter um trânsitozinho aí na frente Galera, a gente tem luz agora, né Vocês acompanharam a saga aí Porque a gente nem sei Desde quando? Ah, nós ficamos seis meses sem luz Desde a Argentina A gente tava assim Esse negócio aqui, ó Isso aqui Tinha caído E aí vocês deviam ver Um buraco aqui Uma coisa não muito bonita Nos vídeos E aí Lá na Sem Fronteiras, né A gente Acho que a gente nem mostrou isso no vídeo Não, é bem simples Ah, é bem simples Eles ajudaram Fizeram uma gambiarra Aqui Porque a gente não tava com muita ideia E ferramenta pra fazer isso E agora temos luzes E eu tô aqui com luz Na cabine Ó, que coisa linda Pra falar pra vocês A gente tá chegando Estamos entrando em Cuiabá A gente tá chegando Já entramos em Cuiabá Estamos a oito minutos A gente demorou mais ou menos Uma hora e meia a mais Do que a gente demoraria Por conta desse trânsito Pegamos muito trânsito ainda Nem mostramos tudo Mas assim, né O trânsito que tinha na frente A gente foi pegando na estrada E aí a gente tá indo pra um lugar agora Pra dormir na frente da casa de uma pessoa Que eu não vou nem falar É seguidora nossa Mas a gente Antes de ser seguidora nossa A gente era seguidora dela Que vai ser grande amiga pra Leia Eu espero Mas não vou contar pra vocês Pare o vídeo Tente adivinhar É uma seguidora Como é que eu posso falar? De quatro patas De quatro patas Claro que tem os pais dela Tem o nome que começa com L E quatro letras também Olha, não tá difícil Que são Tô morando aqui em Cuiabá agora Já foram viajantes São viajantes na verdade Né Essas quatro patas aí Já viajou muito mais que a gente Muito mais que muita gente aí Que tá assistindo esse canal E tamo bem animados Porque a gente nunca conheceu eles Essa serzinha de quatro patas E os pais dela também Pessoalmente E ela viaja de mochila Viaja de mochila Gente, tô muito ansiosa Pra conhecer E ouvir as histórias aí Que essa família tem pra contar E vou mostrar tudo aqui pra vocês E gente Vou dar aqui as caras Vocês viram aí um takezinho Mas estamos aqui na casa da Lilo Vou colocar o perfil dela aqui Lilo Mochileira Que eu falei É a cachorra que mais viajou Todos nós juntos aqui E os pais dele Que nos receberam muito bem Aqui em Cuiabá O Renan fez A Thalita Eu sei que o Renan não gosta De aparecer nas câmeras Então tá aí também Aposentei, né Aposentei Mas ó A Thalita Eles tão morando aqui em Cuiabá Mas eles continuam viajando Sempre que pode E acompanha lá no perfil deles Que é cada viagem Pra quem viaja de cachorro Eles dão várias dicas Na Thalita Inclusive Aqui ó A famosa aqui E aqui Só que ela tá com quantos anos? Nove Nove anos Ela não quer dar muito mais moral Pra cachorro não E a Lé Para de viajar A Susana Vieira Do mundo dos cachorros viajantes Não tenho paciência Com quem tá começando Olha só Olha aí Deixa aí Depois você põe o vídeo na edição Não tenho paciência Com quem tá começando Olha com licença Vou pegar o microfone dela Você é por quê? Porque eu não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando Eu sou mais agitada Dá aqui esse microfone Porque eu não tenho paciência E é isso Vamos dormir aqui do lado Da casa deles Eles tão dando esse apoio Aqui pra gente A gente Só passamos em Cuiabá Na vinda Agora a gente vai dormir Vamos organizar umas coisas amanhã E acho que amanhã Vamos ter mais tempo Pra ir pra curtir juntos Bora A gente vai ali na praça Com o meu espetinho Antes Então tem isso Gente, é o seguinte A gente vai estrear aqui Pela primeira vez Nossa antena De internet Vou mostrar pra vocês O que a gente faz A gambiarra A gente tá aqui parado Na frente da casa dos amigos Vou até falar baixo Pra não acordá-los Porque o quarto deles é aqui Ali tá nossa antena E aí eu passo o fio por aqui Ele entra nessa frestinha E aí ele sai aqui Ele sai aqui Aqui é o roteador Da Starlink E vocês vão ver A gente ligando ela Pela primeira vez Pronto Temos internet Dentro da Avon E aí aqui é o seguinte Amigos Starlink aqui já funcionando Internet Eu vou atualizar aqui de novo Pra vocês verem 48 MB 87, 92, 120 Ela chega a uns 300 Mas como a gente tá Entre várias casas Aí ó Tá na metade 150 MB Gabizinha O que que você tá fazendo aí? Eu vou passar uma vassoura Porque Entra por nossa casa o dia todo Como a gente vai tomar banho Pra pisar no chão limpinho, né? Então Passar vassoura A vassoura já tá ali na cama Morta, descansada Cama dela Isso é importante Olha que legal Esse aqui é um que a gente comprou no Mercado Livre Olha que da hora É um ventiladorzinho Que carrega na USB Ele tem bateria Três velocidades E ele fica tipo Dessa altura assim ó Ele fica muito alto Você puxa aqui essa base E depois você fecha Ele fica uma caixinha aqui Bem da hora Então é isso Aqui minha estaçãozinha de trabalho E Gabizinha Vai passar uma vassourinha ali Que tu chão tá Bom galera Bom dia Bom dia Boa tarde por aqui Boa tarde já Já tá praticamente no horário do almoço Porque o Gui a gente já teve algumas coisas hoje cedo Levei a Lea pra tomar banho E tomar ali uma vacina Pra gente já se preparar aí Pra sair do país Depois Num próximo vídeo aí Que a gente for fazer fronteira Vou colocar aí certinho Quais que são os documentos Porque a gente tá aprendendo tudo agora Inclusive aqui Agradecer a nossa amiga Ana aí Do Vibe Que tá nos ajudando demais Com documentação pra cachorro Porque é tudo novidade pra gente E aí aproveitar que a gente não tá com ela aqui Ela só volta no final do dia Do pet shop E a gente vai comprar algumas coisas Que ainda faltam Aqui em Cuiabá E vamos fazer um almocinho aqui Na verdade eu só vou esquentar Umas coisas que sobrou De refeições Que a gente acabou comprando na rua Aí dos últimos dois dias Então pra não desperdiçar Vou esquentar E Guilherme Já estamos viciados aqui Agora a gente quer ver Agora quer almoçar Meio dia Não, vamos almoçar Vendo coisas Nós estamos vendo Narcos Nós estamos vendo Narcos Porque como a gente vai pra Colômbia Daqui a uns meses A gente já quer A gente quer conhecer a história toda Porque fala de muita cidade No seriado, né E aí a gente quer passar por lá E já saber E aí enquanto a Gabi faz a comida Eu vou ver um YouTubezinho aqui Então, já compramos algumas coisas Spray preto De tinta preta Fosco Pra gente pintar os lugares Do deck Lá Do metalão do deck Que tá Vamos tratar a ferrugem E nós vamos tratar a ferrugem Com aquele galão Que nós estamos levando Pro antes Pro antes Vamos usar o produto deles E depois passar essa tinta Essa tinta preta Que também pequenininha A parte da nossa porta lateral Não Traseira da van As duas de madeira Que tem o acabamento de pinos A parte de baixo Enfim Já vai pintar de preto Que o Guilherme queria fazer isso Na construção E eu não quis E agora eu concordo E também esses Como é que se chama? Manipo? Maniple Maniple Nem sabia que existia esse nome Pra gente poder prender O Guilherme mostrou pra vocês Aí que a gente tá usando A Starlink Eu prender o suporte Dessa Link No rebite lá Que ele fez Então Hoje tá presa de É esse rebite aqui Inclusive Deixa eu pegar ele aqui Pra vocês verem É esse rebite aqui Aqui Não é o contrário É isso mesmo É Aqui ó Rodar Aí prende a antena E a antena vai estar aqui Presa Então A gente não tá fazendo ela De forma fixa A base Porque a gente tem os imãs Porque a gente tem os imãs E a gente pode eventualmente Ter que usar do lado de fora Na grama Num lugar de longe O cabo é bem comprido né Então a gente faz isso Pra poder ter flexibilidade De tirar E pô Quando quiser E aí agora a gente veio Na Havan Que a gente tá querendo Encontrar A gente esqueceu Um toalha nossa Lá em BH A gente só tá com duas E normalmente a gente tem Duas pra cada Pra quando lavar uma A outra tá de reserva E um nassol preto também Que a gente tá querendo atrás Pra não aparecer Tantos pelos da Lé Que a gente vai tirar Mas vamos ver Se a gente encontra Aqui mais em conta Olha lá Me entregou Eu saí do Gente faz muito calor Nessa cidade Quem gay de vocês São de Cunhabá E não estiveram aqui Comenta É difícil o calor Aí eu falei Nossa vontade de tomar O milkshake do Bob's Aí não tinha Bob's Mas tinha Chiquinho Que a gente tomava Quando a gente morava Em Brasília Vamos fazer propaganda Porque é bom mesmo É E não estamos ganhando Nada por isso não Não ganhamos nem esse milkshake Mas ó Delícia Tomaria outro Aí estamos aqui Escolhendo um lençol Aí a nossa cama É muito grande Né gente Olha só O único tamanho De lençol pra nós É o tamanho King Muito chique A gente tem uma cama De 1,90 Não 1,76 Né Por 2 Então aqui Inclusive vai sobrar Porque a King É 1,93 Por 2 Mas a Queen Que é abaixo da King Não serve pro nosso Fica apertado Então vai ter que ser esse mesmo Tá meio barato Você testou? Ele é bom? Não Não tem que ser Ele é barato Porque ele é de malha De fio Não tem tamanho King Mas parece bom Né? É Melhor do que aqui A gente tem um que é meio seco Assim Acho que vamos levar E é preto E é preto Como a gente queria Então acho que vai ser esse mesmo E aí umas duas fronhas pretas Pra completar E duas toalhas Que a gente pegou Porque esquecemos a nossa O BH É também barato Cada toalha Essa acho que é 45 Não 35 Não Essa é 42 42 ou 49 Cada A gente poderia ter uma toalha melhor Aquela ali não 44,90 É Boa Escolhi aqui E aí Tô correndo desse lugar Porque se a gente ficar andando aqui A gente vai começar a comprar coisa Aí já comprei Esse lixinho aqui também Mostra aí Ó 2 Porque a gente quer trocar o nosso Da cozinha Que tá já Tá todo zoado Esse negocinho aqui Pra pôr bucha Que a gente tem um negócio Que a gente pintou de preto A tinta tá saindo inteira Corrível E é isso Vamos correr Porque a gente gosta tanto De coisa de casa Que é melhor a gente conhecer Senão a gente vai querer comprar tudo Não estamos podendo gastar É É qual que é o seu nome? Luís 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 Nós vamos fazer aqui com isso E vai explicar pra gente Como é que funciona Ó Essa aqui é a máquina de reparo A gente coloca o líquido aqui dentro É a resina Coloca aqui dentro Coloca o origuezinho E vai indo E vai indo sob pressão E aí saindo daqui A gente já volta lá pra casa Da Thalita Matamos tudo que a gente tinha que fazer hoje Tchau Agora o Lilo vai conhecer a nossa casa. Senta, Lilo. A Leia tá querendo mostrar, mas ela não quer papo. Eles que construíram, pai. Eles estavam me contando. Lilo, aqui. Senta. A Lilo já quer entrar pra passar? Senta. Aí, fica. Oi, filho. Olha aí, a amiga conhecendo a Leia quer brincar com a Lilo. A Lilo não quer papo. Eu imagino que eu ia gostar mais da pergunta mais. Não, calma. Porque a gente ia mandar, a gente vai mandar ela de navio da Colômbia pro Panamá. E aí, quando tá aberto, eu não entro. Não, meu amor. Até que pra vinte eletrônico, tá elétrico, eu não levo. E aí, agora, a gente tá indo ali. A gente vai voltar pra Cuiabá, só que a gente tá numa época que a gente tá trabalhando bastante. Que é o momento do lançamento do nosso curso. A gente vai lançar. Terceira turma. Terceira turma do nosso curso de construção de motorhome. Inclusive, acho que esse vídeo vai sair e vai estar aberto às asas ainda. Se não, dá uma olhadinha no link aqui embaixo se você tem interesse em construir o próprio motorhome. O melhor curso e maior curso hoje ali na América Latina. A gente tem mais de 130 alunos e ensinamos de tudo pra você sobre motorhome. Pra você construir um lindo de respeito. Melhor que o nosso. Porque o nosso dá problema, porque foi a primeira construção. E aí, a gente tá indo agora pra onde? A gente tá indo pra... Pro sítio de um seguidor nosso. A gente... Na verdade, a gente nem perguntou nada. Esse nosso seguidor, a gente comentou que a gente ia passar aqui pela região. Ele falou, ó, se eu for passar por lá, vocês estão convidados pra ir ficar no nosso sítio. E como a gente precisa de um lugar mais tranquilo pra fazer esse lançamento do curso, A gente geralmente aluga um co-work em alguma coisa. Mas, como ele cedeu o sítio, a gente vai fazer o lançamento de lá. Que é onde? Que é na Chapada aqui dos Guimarães. É lindo. A gente já tá vendo algumas coisas aqui da Chapada na estrada. Nunca viemos pra cá. Nunca viemos pra cá. Esperamos um dia fazer com mais calma, quando voltarmos pro Brasil. Mas é isso. Então, eles vão ficar lá com a gente no final de semana. Até amanhã. Segunda-feira eles vão embora, a gente continua lá no sítio. Então, já agradecendo o Marcelo aí por ceder pra gente o sítio, pra gente fazer o nosso lançamento. Show de bola. E vamos mostrar pra vocês, eles já estão preparando um porquinho lá, uma costelinha de porco. Estamos ansiosos pra chegar e pé na estrada. E chegamos aqui, galera, na casa do Marcelo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, apresentar eles aqui também. E quem que vocês acham que tá mais aproveitando? É, exatamente. Olha aqui. Aqui é uma casa toda cercada, então a gente pode deixá-la solta. Mas isso aqui... Pulando igual cabrito. Olha que lugar gostoso. Olha isso. Não, a casa super arejada, super linda. Eles construíram aqui. Ainda estão mexendo em algumas coisas. Olha que delícia. E aqui será nosso quintal, então. Aí, pelos próximos cinco dias. E aqui, ó, já reconheceram o que que é isso, né? Vamos organizar umas coisas, porque a gente tem muito trabalho pra fazer. Ó, nós instalamos aqui. O Guilherme começou uns trabalhos. Leia. Deu uma cansada ali de brincar. E, ó, deu uma organizada na casa. Ainda tem que abrir umas coisas que a gente recebeu. Lavei a louça. Aqui. Como é que ficou bonitinho o nosso lixinho aqui. Vamos arranjar uns saquinhos menorzinhos. Esse aqui. Falta pôr do baileiro. Eu coloquei, só que a gente não fixou. Deixa eu mostrar ali fora. A gente abriu todo aqui. Pra tampar do sol. Mas agora o sol tá na lateral. E, ó. Pera aí. E aqui atrás, vocês tão vendo a antena. A Starlink. E aqui tá pegando muito bem. Porque o lado que ela tá virada, que é onde tá o satélite, né? Ela se posiciona sozinha. Não tem nada obstruindo. Então tá, ó, super bem. É muito boa. Essas conexões que a gente faz, assim, graças à internet, graças à rede social. E assim, gente, se a gente tiver passando pro lugar que vocês estão, se vocês nos chamarem, a gente vai, tá? Então, ó, o Marcelo fez isso e cá estamos. Então eu vou ali me juntar, Guilherme, pra trabalhar também. Vida boa mesmo é só da Leia. Né, meu amor? É, esse aqui. Só eu que tenho vida boa. Vocês têm que trabalhar, eu não. Só brinco, durmo, descanso, como e recebo carinho. Tem vida melhor que essa, não? Tem? Deixa eu fazer melhor. E agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, nossos anfitriões, tá certo de falar isso? Sim. Que nos deram aqui esse apoio aqui na Chapada. E, gente, não só o apoio, mas a gente tá muito mal acostumado com esses anfitriões. Olha esse jantar aqui que o Marcelo, que falou comigo, a esposa dele, a Gilele. Olha que delícia. Um risoto de carne com gorgonzola. Essa mesa é linda. Acho que tomou bem, né? Não, estamos ficando mal acostumados. E vocês vão construir um daqui a pouco também, né? É, a gente tem ideia, né? Não sabemos ainda quando vai ser, porque a Edilene ainda não aposentou, né? Então, estamos esperando aí, mas em breve, né? Quem sabe daqui a uns dois, três anos aí, se Deus permitir, né? Vai dar tudo certo, nós vamos encontrar na estrada ainda. A gente vai estar na estrada ainda, então vai ter esse encontro junto. Vamos comer, então, né? Porque tá cheiroso. E agora, o que a gente vai fazer? Estamos trabalhando. Nossos amigos... Nossos anfitriões. Anfitriões foram embora. Nossos aqui da casa foram embora. Eles só passaram o final de semana aqui com a gente. A gente nem gravou tanto, porque a gente tava curtindo mesmo esse tempo com eles, né? É, comemos bastante, além daquele jantar lá com o Marcelo fez, eles fizeram várias outras comidas gostosas. E agora a gente vai passar aqui uns três dias trabalhando. A gente tá nesse momento, como a gente falou, no lançamento do nosso curso, né? Então, ó, tá interessado? Clica no link da descrição aqui. Eu tô trabalhando aqui de dentro, pra ter uma visão do todo, porque a Alessas fica solta e o Gui lá da van, mas agora a gente vai fazer... Gui fez um almocinho pra gente, né? É, eu fiz um almoço lá na van, só que... Nosso fogão, ele não é tão bom pra ferver água. Então a gente veio aqui pra cozinha dos amigos. Aprovado, viu, gente? Se vocês já forem embora, a gente tá aprovado. Então aqui tá a água fervendo pro macarrão. E aqui tem a carnezinha moída, que já tá pronta. É, só esperando aqui o macarrão, enquanto a Gabi trabalha. E é isso. Tempinho chuvoso, mas a estrutura aqui é muito boa. Inclusive, daqui a um tempo ele vai abrir pra alugar pra Airbnb. Então aqui a região, na Chapada, é muito legal. Então se tiver interesse, nós vamos colocar o Instagram deles aqui embaixo. E aí Se inscreva no canal. Gente, estão passando aqui então. Vocês viram que lindo que é esse lugar. Eu não sei o tempo que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eles vão estar alugando esse lugar lindo aqui na Chapada dos Guimarães, no Airbnb. Vou colocar o arroba do Instagram deles. Vamos colocar o arroba aqui. Então, se vocês quiserem conversar com o Marcelo e com a Edilene, aqui o arroba deles. Conversa lá. Às vezes eles já liberaram quando você está vendo esse vídeo aqui para vocês passarem um tempo. A Chapada dos Guimarães é linda. Pena que a gente não conseguiu conhecer nenhuma atração porque choveu todos os dias. A gente ia até fazer mais de drone para vocês, mas não deu. E aí a gente estava trabalhando muito também, então assim, foi um super suporte para a gente. A casa ainda, eles estão finalizando, mas a gente espera que vocês possam, quem foi da região, um dia desfrutar daqui. Mas bora partir, né? Porque a gente tem coisa para fazer. Gente, queremos falar espanhol. Não conseguimos mais falar português. Queremos falar espanhol. Tchau. 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 Tchau.